Música Vai tentar a batida Ih rapaz, agora complicou pra eles Por cima, bateu Bateou o gol Saiu no primeiro zero do placar Pra mim a falta foi bem clara A posição é boa É falta nele Soltou a bomba, direto Gol Gol Um gol espetacular Bola, a parada é com ele mesmo Recebeu em boa posição Bola em fita Gol Gol O time desempata de novo Batida de bola Reinaldo Mandou a bomba Belo tiro Vai pertinho da bandeirinha Reinaldo Cruz Subiu alto e tocou de cabeça E vai pegou a rebatida Curou alguém ali na paz Sai no chute Ih, que lugar de perder a bola A cabeçada A cabeçada Lançamento por entre a defesa Chocou E gol E gol Que categoria, hein Agora limpiada pelo goleiro Na vida precisa ter sorte Foi o que aconteceu A bola voltou reboteada pra ele Já vou me errar Até que dia faz o gol O time desempata de novo Algum comentário sobre a partida de hoje Não entendo certo Foi planejado E gol E han perdido a bola E enseguida a recuperan Cuidado que... Entro arco Góuul, 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 góuul. Impressionante. Complicada. Abre a defesa com um passo na grande oportunidade. Gól, gol, gol. Aqui está o autor de gol! E volta a meter... ...que rompe a defesa... ...saque o remate... ...3... ...la aguantará... ...Suares! Un brillante de arquero! Vamos Podemos nos regalar la pelota Y éste vai, oportunidade! Gol! 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 Para forzar el error... Y hay que hacer una mención especial para ése contraataque Fue perfecto Y parece que están todos agotados E pegou o arco! Mas já terminou o partido. Aprovechou sua condição de local e se queda do triunfo. Importantíssimo! Até faz o segundo, até faz 17 a 0, enfim, mais uma coisa de cada vez. Como você está de bola! Mandou lá no meio. Olha o chute! Gol! Aqui. Tem a rascaeta. A rascaeta. Gol! Para comandar o placar. E acontece o outro empate. Antes que a bola chegar, belo gol. Não tinha jeito de poder. Reinaldo procurou alguém ali na frente. Olha a bola chegando. O rei, o rei! Gol! Gol! Mais um gol deles! Gerson meteu do meio para a lateral. Luiz... Recep saltou e tocou de cabeça. Gol! Para aliviar o coração da galera. E deu um bico nela. Lá para frente. A batida! Gol! Você pode botar esses dois ônibus, mais um trem, um aerotrem. Pode fazer tudo isso. Pode ficar só aqui atrás. Vai ter um pro gol! Gol! Agora a vantagem surgiu para dois gols. Inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Ganhava o gol. Lançamento por entre a defesa. Luiz... Tentou o passe. Vai sair o chute. Gol! Mais um! Bruno Henrique. Olha a batida. Vem a batida! E é gol! Gol! Será que ainda... Vou ficar mais feio do que eu. A metida de bola. Uma boa! Gol! Não tem problema para qualquer defesa e uma solução para todo tipo, principalmente se fosse possível achar um buraco para fazer um belo início. A derrota só aumenta a tristeza da equipe eliminada, com duas derrotas. Vamos todos listos, senhoras e senhores, para dar comienzo a este extraordinário partido. Aprovecha o espaço aberto. Entrega e... Não tem problema para o espaço aberto de par em par. Passe milímetro. O enganchou justo e convirtiu um gol para o recuero. Fernandes. Vai cortito. Vai cortito. Passe cruzado. Não é bom. A cabeça deste tipo parece um martinho. Que golazo. Justo está que arde. Se me aprovecha la oportunidade Doctor, não quero chorar De la fusión, agárreme, por favor E estão de novo Exactamente onde eu queria Pelota no cuento, que bem a vio Cambia e a Vandals, impactante Que bom, incrível Doctor, se para esta Que dignidade, acaban de matar Estão peleando Que gran fase largo Que descuido tan grosero Pode costarles o partido Aqui é uma possibilidade Entrou, senhoras e senhores Entrou, tremendo golazo Nunca deixa de ver a pelota A garra de volei Para dentro La ha recuperado Poncio Aprovecha o espaço aberto A garra de volei A garra de volei A garra de volei Enseñado Bueno, foi terminado todo O partido de ida Foi o que sellou seu destino Luego do resultado A garra de raio A garra de volei Bir quanto tempo Obrigado.